E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje eu preciso pra mais um vídeo e bom mano, GTA V Vida do Crime, mano, saiu mais um episódio e como? Encontrei o Playboy, mano, como vocês pediam, Playboy tá aí, mano, então eu peço uma meta, mano, como? De 100 likes pra sair o próximo episódio, mano, eu sei que vocês conseguem e vocês são fodas, mano, então compartilha, deixa o joinha, inscreva-se no canal se tá chegando agora e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, então mano, bora pro vídeo que ficou top, vambora! Já, já, fiquei aqui na conta, então... Aí, valeu, pô, caraca, mano, qual é, não brotou polícia pro lado de cá não, mano? Não brotou, não brotou pouca, se liga, pega essa arma aqui na minha... Deixa eu pegar, deixa eu ver, pera aí, daqui. Ah, caraca! Peguei, peguei, mano. Ué, mano, popa, pô, desenrola. Quer dar uma olhada aqui? Acho que não brotou muito não, chega aí. Deixa eu ver, caraca. Ah, daqui tá meia aqui, pô, não dá pra ver nada não, deixa eu descer aí. Brota aqui. Deixa eu subir aqui, vambora. O que que tá pegando, mano? Relaxa. Pô, eu tô desconfiado desse cara aí da favela, mano, eu tô desconfiado que não é o Coroa não, mano, eu tô desconfiado que é o Coroninha, mano. Não sei, mano, sei o que eu vi nessa missão contigo aí, o bagulhecedor. Sabe aqui, ah. Deixa eu ligar. Caralho. Deixa eu ver. Ah, qual é, mano? Palmei a entrada da favela. Caraca. Caramba, mano. Tá, porra, quantas viaturas tem lá? Não dá pra ir pro lado de lá não, mano. Não, isso é só na entrada. Falei que tava cheio, que não passava nenhum wi-fi, que tá nessa aí, panguando aí. Puta merda, eu dormindo lá, mano. Mas eu tava na atividade, mano. Eu vi uns cara do Bop também por ali, assim, mano. Deixa eu ver. Passando ali. Lá, lá, lá embaixo? Lá, lá. Ó, na entrada tem PM, dentro da favela tem o Bop, velho. Caraca, mano. Não dá pra nós ir não, mano. Eu tô desconfiado que esse cara aí tá fechado, mano. Com os caras, velho. Dá moral. É, foi tramado, né, mano. Eu tô ligado, mano. Tô ligado, velho. Não, e o seguinte, mano. E o seguinte, como é que ele vai sair daqui, mano? Tamo sem nada. Não vai dar pra nós ir pro lado de lá pegar o carro não, mano. Pô, tem uma motinha ali entrocada, velho. Ah, tu conseguiu, pô? Consegui, consegui, pô. Ô, tu tá no corre mesmo, hein, mano? Caraca. Não, se liga. Chega aí pra me te mostrar uma meta. Deixa eu descer, deixa eu descer. Cadê tu? Desce aqui. Tá embaixo de tu, desce. Ai. Caraca. Chega aí. Chega aí, brota aqui. Caraca, mano. Ué, negão. Se adianta aí, negão. Qual foi, negão? Qual foi, negão? Qual foi, mano? Dá no pé, dá no pé. Dá no pé aí, mano. Coré, velho, mano. Manda um papo, mano. Porra, bozadão esse negão, mano. Ué, não, não, não dá pra nós atirar, não, mano. Ué, negão, você tá de cuchara? Caraca. Mandei ele se adiantar, pô. O que é isso, mano? Cara, esse... Eu não vou matar o cachorro porque... Caraca, esse matou maluco, mano. Eu... Caraca. Pô, tá de cuchara, mano. Tá mandado, tá mandado, pô. Tá aí, toca, de repente, até a polícia. Se liga. Fala do... Meti a moto aqui, ó. Atividade aqui. Aqui já é a hora dos caras que tem dinheiro, tá ligado? Já, bota, ligado. Nós de arma... Bora, 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 bora entrar pra favela. Bora, bora. Vamos lá, mano. Ué, mano, mas é o seguinte, velho. Nós vai ter que... Tua casa lá tá liberada lá, mano, pra nós chegar lá. Ainda vai ter que ficar lá o tempo, mano. Eu tô sem barraco pra morrar, mano. Uma curiosidade. Esse aí foi de Jesus mais cedo. Mano, tô ligado, mano. Mas é o seguinte, deixa eu falar pra tu. Esse coroninha aí, mano, não tá fechado acho que com nós não, mano. Se liga lá como é que tá lá. Credo, mano. Dá pra pular dela não, mano. Dá não, dá não, dá não. Dá não, dá não, mas quer não, gente. Bora, vamos lá. Acho que tem moto ali. Vamos, 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 vamos. Porra, tem que limpar minha faca daqui a pouco, velho. Caraca, mas aí tu tá também, mano. Tá maluco, mano. Já pensou se cê negão aí tá vivo, mano. É, certo que ele não tá, mano, com essa facada que cê deu nele aí, porra. Eu já vou lá, calma aí, calma aí que eu vou dar umas facadas a mais nele lá. Você não pode fazer barulho. É, dá não, dá não, mano. Deixa eu ficar pominhando aqui de cima do barraco aqui como é que tá, mano. Caraca, esse liga lá. Talvez você não tá vivo, se eu ficar vivo. Paz. Ué, a moto tá num barraco aqui, mano? Tá, tá, tá. Olha aí o barraco. Tá no ponto, tá no ponto. Tá com ponto na orelha, pô. Vou procurar aqui, mano. Caraca, mano. O problema é se eu fizer um tiro aqui, esse aqui não... Não, dá tiro não, mano. Dá tiro não, não vai viver não, pô. Que facada que tu deu na barriga do cara, mano. Não vai viver nada não. É, mas eu confiei. Passei no pescoço. Caraca, aí você tá criminalidade mesmo, hein, tio. Ah, não. O bagulho é o crime, não é o creme. Ah, aqui, ó. Achei aqui, mano. Depenador, né? Essa aqui? Essa mesmo. O bagulho tá meca mesmo, mano. Deixa eu dar uma palmeada aqui, velho. Caraca, dá pra nós se pôr aqui por cima, aqui, ó. Tá ligado? Ali, ó. Dá pra nós passar ali em cima ali e... Vrão, mano. Vamos pilotar daí, mano. Vambora, vambora, vambora. Caraca, mano. Você tá o crime mesmo, hein, mano. Caraca, essa motinha aqui sofre com nós, hein. Caraca, mano. Você vai até de frente com os policiais, hein, hein. É, vambora, vambora. Saque bem? Caraca. Atividade. Se liga, mano. Fica atividade, hein, mano. Que a polícia tá andando no campinho ali, mano. Pô, o bagulho é a gente arrumar um carro, velho. Ah, tô ligado, mano. Vou acelerar aqui. Ali, ali, os policiais ali, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual foi, mano? Polícia, polícia. Qual foi a despolícia, mano? Não, não atirei, não. Tava no beco ali, todo de preto. Tô ligado, mano. Vou voltar lá pela rua de cima ali, mano. Pera aí. Vamos dar uma palmeada, mano. Não pode sair assim, não, mano. Pô, nós ficamos andando no demotinho, os caras vão ver nós, cara. Tem que arrumar um carro, pô. Ah, tô falando pra tu, mano. Caraca, viatura lá, mano. Tem muito, tem muito. Deixa eu entrar, deixa eu entrar pra cá. E um carro ali, um carro ali. Olha aí, o roda, onde eu... Qual foi, qual foi? Pera aí, pera aí, mano. Calma aí, tem que tocar essa moto. Tem que tocar essa moto. Será que dá aqui? Caraca. Dá, 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 dá. Boa. Já pulei já da moto. Pulou, pulou. Vou colocar atrás da lixeira aqui pros caras não verem, mano. Marca aí, marca aí. Tira o bota o bagulho nela aí, mano. Vou botar, vou botar. Pera aí, vou botar aqui o negócio aqui. Deixa eu agachar. Marcar um 10 aqui. Oi, Playboy. Olha os canas, olha os canas. Qual é, qual é, mano? Qual é? Vou ficar sem fim daqui, hein? Colou o cara lá, cara lá, mano. O cara lá, pô. Derrubou, derrubou. Caiu, caiu, caiu. Caiu? Caiu, calma aí, calma aí. Dá a atenção pra eu me atravessar, pô. Atravessa, atravessa. Atravessei, 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 mano. Qual é, mano? Qual é, mano? Deixa eu ficar de cantinho aqui, mano. Tá vindo de cima aqui, tá vindo de cima aqui, ó. O cara aí, o cara aí, o cara aí. Dá, dá, dá. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Aqui, aqui, aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá vindo de baixo aqui, Playboy. Tá vindo de baixo aqui, pô. Qual foi? Vai, 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 me dá cobertura, me dá cobertura. Vai, 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 vai. Malucu lá. Vai, 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 me dá cobertura. Peguei, peguei, peguei. Qual é, mano? Sai, 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 que eles estão atirando no carro. Vai, 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 traz o carro, traz o carro, mano. Caraca, velho. Tá vindo de helicóptero, Playboy. Qual foi, mano? Qual é? Não precisa... Caraca, a viatura lá passou, mano. Chega aí, chega aí, chega pro beco. Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Quem entrar no beco vai tomar. Vamos dar no pé, vamos dar no pé. Vai, vai, vai. Vamos dar no pé, vamos dar no pé. Vamos dar no pé. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Retrocar, retrocar, retrocar. Vai, vai, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Olha o policial lá, vou atropelar, hein, mano. Vamos embora. Caraca. Caraca. Qual foi, Playboy? Troca, troca, troca pros caras, Playboy. Caraca, Playboy. Vai embora, vai embora. Que isso, mano? Pô, os caras tão frenéticos ali mesmo, mano. Não dá pra brincar com os caras, não, mano. Calma aí, calma aí. Caraca, velho. Porra, justamente, mano. Sempre, mano. Sempre, velho. Esses caras de comédia aí, mano. Esses caras que querem fechar com nós são todos comédia, mano. Por que que o cara não brotou antes, mano? Foda, mano. Porra. Caraca, playboy. Tua casa tá liberada lá, então, mano? Tá, tá, tá. Tá sempre. Vamos colar pra lá, então, mano. Qual é, mano? A polícia tá seguindo nós? Vira a direita, vira a direita, vira a direita. Volta, 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 volta. Caraca, não tem freio, não, playboy. Caraca. Caraca, que carro é esse, cara? Botaram um carro sem freio lá pra gente, mano. Freio ruim, mano. É freio ruim, mano. É carro antigo, pô. É carro velho, velho. Olha, olha, olha. Não tem freio, não, mano. Me dá de boa, dá de boa, pô. A polícia não tá mais atrás, não, mano. Fica miradão, mano. De repente, pode estar acertando, mano. É, mano. Eles viram o carro, né, mano? Qual foi, mano? Caraca. Qual é, playboy? Porra, complicado esses bagulho aí, mano. Oh, eu tô escutando sirena, hein, playboy. Ficando com atenção, mano. Tão atividade. Vai embora, vai embora. Caraca, playboy. Caraca, esse carro é ruim, playboy. Caralho. Mano, esse carro aqui, mano. Você tá ligado que carro é muita potência, playboy. Saber dirigir, pô. Mano, tá maluco, mano? Tá me chamando de mal, pô. Pô, eu não lembro mais pra onde é a tua casa, não, mano. Calma, calma. Vira a esquerda aí. A esquerda, pô. É. Pô, sai aí, mano. Olha lá, polícia. Volta de revolta, de revolta. Não, olha lá, caraca, caraca, playboy. Qual foi, mano? Volta de revolta, de revolta, de revolta, de revolta, de revolta, de revolta. Qual foi, playboy? Qual foi, playboy? Caraca, mano. Os caras estão vindo atrás, pô. Quebrar pra cá, quebrar pra cá, mano. Caraca, mano. Não era pra acontecer isso, não, mano. Sai, sai. Sai da minha frente, mano. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Tua casa é reto, tua casa é reto, né? Vai, é... Qual foi, mano? Mas não entra na minha casa, não. Entra aí nesse beco, passou, passou. Deixa eu dar reto, deixa eu dar reto. Vai, vai pra ver se não vem polícia, cara. Caraca, playboy. Qual foi, mano? Vai, 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 vou, vou, vou pra onde, vou pra onde, pô? Não, aqui, ó. Vamos pra onde? Aqui, aqui. Entra de ré, aqui. Nesse beco, aqui? É, pode ser. Caraca, playboy. Qual foi, mano? Caraca. Calma aí, playboy. Erroscou embaixo, mano. Deixa eu chegar aqui, playboy. Qual é, playboy? Qual é, mano? Vamos descer aí, mano. Caraca, mano. Porra. Esse carro aí, mano. Nossa, ótimo. Que carro doido é esse, mano? Carro, porra. Não vou falar nada pra tu, mano. Esse carro velho, mano. Tá ligado? Caraca. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca. Caraca, playboy. Caraca, que isso, playboy? Caraca, os caras danando na gente. Os caras danando na gente. Vai, vai, vai. Que isso? Que isso, playboy? Sei não, sei não. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Que isso, mano? Carro velho, playboy. É muita gente. É muito boa ajuda, mano. Vambora, vambora pra tua casa, mano. Caraca. Pô, não tem como ir pra minha casa agora, não. Agora não vai se sentar na traca de Deus. Vamos ter que trocar aqui, mano. Calma aí, mano. Deixa eu dar ali, mano. Pô, o carro velho explodiu, mano. Qual for, playboy? Não sei, mano. Amadilha. Amadilha, amadilha. Isso aí, mano. Por isso que tava ruim de freio, mano. Pô, é, playboy. Pô, mano. Podia tá... Pô, não. Podia tá sete palmas debaixo da terra agora, mano. Pô, não dá pra ir pra tua casa, não, playboy. A polícia aí, pô. A polícia, a polícia. Corre, mano. Caralho. Vem, 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 vem. Tô correndo, tô correndo, playboy. Vem pra tua casa, mano. Corre pro beco aqui, corre pro beco aqui. Vem, vem. Qual beco, mano? Aqui, 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 aqui. Derrubou os caras, derrubou os caras, mano. Derrubei. Se tiver, tu mata. Deixa eu ver, mano. Tem um cara ali. Caralho. Qual foi, playboy? Vem, 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 vem. Isso aí nem pra nós, não, mano. Qual é, mano? Esse cara aí tá maluco, mano. Podia tá, né? Podia tá, sabe aonde, mano? Marca um 10 aqui, marca um 10 aqui. Pô, qual é, mano? Deixa eu ficar miradão lá. Cruza a mira comigo aqui, pô. Olha lá, polícia lá, mano. Relaxa, mano. É só não dá, mano. Quer ganhar ou quer ficar aqui mesmo? Não, não. Olha lá, passou, passou, passou. Não dá não, dá não. Tem uma criatura parada ali na esquina. Não dá não, mano. Qual é? Deixa eu ver se o portão tá aberto, mano. Colar pra cá, colar pra cá. Vai por aqui, por esse beco aqui, ó. Qual é, mano? Tá aberto aqui, mano. Se liga. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, mano. Vamos colar pra cá. Qual foi? Qual foi o maluco aí, velho? Mandado, mano. Tá mandado. Qual é, mano? Porra. Cagaço, mano. Agora zedou, mano. Agora os policiais... Ah, zedou, 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 mano. Zedou, mano. Vamos ter que entrar numa casa aí, mano. Pedir com licença pra entrar, mano. Policiais tá pra entrar, porra. Vambora. Vambora, vambora, mano. Ué, está aí, porra. Vem, 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 vem. Qual é, Playboy? Atividade, mano. Atividade, mano. Atividade, mano. Vamos carregar pra igreja aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Maraca. Daqui é fácil pra atravessar pra minha casa, mano. É, tô ligado, mano. Obrigado. Vamos subir, vamos subir. Dá pra pular aqui, mano? Dá não, pô. Tem arame farparo, mano. Não, dá não. Dá não. Faz muito barulho, mano. Acho que passa aqui, pô. Acho que passa aqui, passa aqui, passa aqui, pô. Relaxa. Vai, 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 vai. Pô. Passei, passei, mano. Vambora. Dá pra não ir colar. Ó, tô ouvindo barulho de sirene ainda. Dá pra não ir colar pra tua casa. Vou ficar mirado aqui, mano. Pera aí, mano. Calma aí. Eu vou mirar e tu vai atravessar. Vou atravessar. Eu miro pra tu, hein, mano. Vem, vem, mano. Tá limpo? Tudo lá de cá tá limpo, mano. Não, não. Vim não. Tá limpo. Vai, 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 vai. Atravessei, atravessei. Pera aí, mano. Vai, 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 vai. Passa tu, passa tu, passa tu. Aconteceu nas costas, mano. Caraca, Playboy. Bora, bora, bora. Caraca, mano. Os caras tentaram, como, mano. Mandar mais pacote, outro carro, mano. O que é isso, Playboy? Não dá com isso, não, mano. Porra, boladão, mané. Pera, tô boladão, mano. Tô boladão, tá ligado, mano? Porra, esses caras aí falando que é amigo meu de infância, nunca nem vi, porra. Porra, complicado, mano. Esses caras aí tão malupos, mano. Porra, essa mulher que não podia tá agora? Ah, morto? Nem vou falar pra tu, ó. Nem vou falar pra tu. Deixa eu tirar o cabo da minha cara aqui, mano. Belém, belém. Tira o cabo aí, mano. Tira o cabo aí, mano. Vou sentar aqui na cadeira aqui, mano. Sofá aqui, mano. É isso.